Música Muito bem, olá minha gente, essa é a parte 2 da minha entrevista com os caras do Charming Liars que estão aqui no Brasil para fazer uma série de shows e vier aqui a Play TV conversar com a gente sobre a carreira, sobre os EPs, os discos, os clipes. Como é que você está planejando a lista de set list para o concerto com o Kylian e a banda? A melhor coisa com o Kylian é que nós temos um grande catálogo de música para escolher e com as habilidades de Kylian, nós podemos tocar qualquer canção no set. Então, nos últimos meses, nós estamos acabando com a abrir com diferentes canções, a fechar com diferentes canções e é muito emocionante. Antes, nós tínhamos que ser muito limitados pelo que poderíamos tocar quando, mas agora, com esse genio atrás do microfone, tudo é bom e fácil. Então, é muito divertido, porque nós somos uma banda que vive somente de jogar live, e é onde nós somos realmente mais felizes. O estúdio é ótimo e Kylian likes estar no estúdio, mas realmente, o estúdio é onde nós temos que dizer, sim, certo? Certo. E você é o tipo de band que gosta de gravar, é verdade? Porque eu vi o Facebook e tem reúso, periscope. Eu não acho que qualquer banda gosta de falar assim, vamos lá e praticar, sabe? Prácil? Mas é tão necessário, senão nós ficamos. Vamos falar sobre a Soul, principalmente, porque é inspirado pelos livros japoneses, eu não sei se é isso. Você participa, realmente participa, na produção do vídeo? Tivemos essa ideia de duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Estamos muito emocionados sobre como foi lançado. Eu acho que o objetivo para este vídeo é que nós queríamos ir de um tipo de um tipo de música musical, onde nós somos todos os caméras com os mics, e os posos, que são muito divertidos, mas nós pensamos que para este vídeo, seria mais divertido. É muito divertido, mas às vezes é muito engraçado. Sim, 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 sim. Ele é natural. Ele é natural. Sim, sim, sim. Close-up. Eu não acredito. É, sim. Sim, sim. Então, foi legal para ir em uma direção diferente para este vídeo. Foi um prazer. É um prazer. Um prazer, um prazer. É um prazer. Um prazer, um prazer, um prazer. Um prazer, um prazer. Um prazer, um prazer, um prazer, um prazer. Um prazer, um prazer, um prazer durante a minha via, um prazer. Um prazer, um prazer... Um prazer... Bem, é um pouco mais longe para ir para o Brasil, mas ainda é mais fácil do que ir para a Europa E as pessoas são incríveis, e estamos tendo um bom tempo E eu acho que muitas bandas, em nossa situação, gostariam de fazer o que estamos fazendo Mas não tem oportunidades, então, estamos tomando vantagem Não somos, caras? Sim Então, é uma半-English,半-America? Sim América América, sim 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 América E é isso para o RJ Sim América Uma palavra América, baby